Como é que é, meus putos? Isto é assim. Aqui o posto do comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes, aqueles filhos da puta da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem a puta das suas casas nas quais devem... pá, conservar, porque... pá, isto assim não dá, caralho. Esperamos sinceramente que vocês sintam a gravidade da puta desta hora que vivemos, não seja tristemente assinalada por isto. Ah, já não está. Peço imensa desculpa. Ah, e...